Oiii! O Mucurimi vai pegar fogo com esse povo lindo! Alô, Fortaleza! Tudo bem com vocês? Essa canção é pra vocês. Se amor não dá Tudo deu em nada Foi amor de janeiro a janeiro Vencejo de loucuras Você vai ver Joga a mão, Gil! É tempo pra nós dois Nosso caso não está encerrado Nem o nosso amor ao vento E as cervezas ficarão no peito Mas não tem jeito Nosso amor é assim Vem ficar comigo pra sempre Vem viver fantasias Deixe o tempo passar Não me diga não Toma conta de mim E do meu coração Eu não vi que eu quero te dar A noite mais linda Só uma voz Sonho de amor Que me conquistou Eu e você Maravilha, Maravilha Maravilha, Maravilha Tá pertinho de vocês Ali, Fortaleza, Dali, não Comemorar esses 15 anos É maravilhoso Essa história de amor A nossa história As nossas canções Vem vão, vem vão! E as certezas ficarão no peito Mas não tem jeito O nosso amor é assim Vem ficar comigo pra sempre Vem viver fantasias Não vem Deixe o tempo passar Não me diga não Toma conta de mim E do meu coração Porque não vem que eu quero te dar A noite mais linda Saia do chão Saia do chão Saia do chão Um sonho de amor Que me conquistou Eu e você De corpo, alma e coração Tentei esquecer Mas não consegui Porto final Não pode nem te solitarão Um sonho de amor Que me conquistou Eu e você De corpo, alma e coração Tentei esquecer Mas não consegui Porto final Não pode nem te solitarão Aqui Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Pra vocês Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Limão com mel Limão com mel Limão com mel Sonho de amor Sonho de amor Tá lindão Tenta assim comigo pra ficar beleza Dá-lhe Luciano Vem de cima pra cima vai Joga a mãozinha Batendo na palma Na mão Luz, câmera, ação Eu vou Luz, câmera, ação Luz, câmera, ação Luz, câmera, ação Que a gente vive Pra tentar Te entender Segura bem Porque você Porque você Não diz Pra mim Que eu 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 vк Viver assim Não adianta Vc Vem pros braços meus Não fique triste assim, te quero só pra mim Me deixe te abraçar e te veja Vem cá, meu coração, meu sonho de paixão Eu quero te abraçar e acordar Gente, não brisa da manhã Não quer ação, não vou me amar Seu coração Vou filmar, meu sonho de paixão Pra tentar te enverter Vou filmar, meu sonho de paixão Vou filmar, meu sonho de paixão Vou filmar, meu sonho de paixão Pra tentar te enverter Te enverter Cadê o barulhinho? Jogando essa mãozinha Fazendo ver no clima, tá limão Tá beleza, tá legal Se mora, tira teu coração Cadê o gritão? Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ter você Volta bem atrás Volta bem demais Traz a minha paz Esse amor E me faz Esse amor E me faz E me faz Esse amor E me faz Irmão com ela Irmão com ela Eu não posso mais 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 Se mora, vem Volta bem Me traz Traz a minha paz Esse amor E me faz E me faz Irmão com ela Não vou viver assim Você não diz em mim Eu te amo Eu não posso mais Vou mostrar esse amor Sei que nada acabou Eu também Eu juro, sem você Sombro não só Vamos lá, de uma hora Dá a limitação, de uma hora Esse amor Você é pra mim Por quê? Por que o sol é fim Eu quero Sempre Sempre a me dar Só você não vê Nós só vamos ver Abre o coração E vem E vem E vem te amar Eu não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Até o fim Vou buscar esse amor Sem E vem Já fazer mais só E vai E não vem E não vem Sofro não só E não vem Sofro não só Sofro não só Sofro não só Para não Para não Para não Apaga a sua trincença Que está no seu peito Apaga as vagos de amores Que só te fizeram em vez Dê a volta com cima Esqueça tudo o que passou Aperte o pão de stop Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Agora escuta o nome Me cana E sou louco Pra te amar Eu quero te fazer Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Ficará gravado Sempre na sua vida Como escrava Meu nome no seu coração Como escrava Ficará gravado Sempre na sua vida Como escrava Ficará gravado Sempre na sua vida Como escrava Meu nome no seu coração Ele é como se calma Eu ficarei gravando pra sempre na sua vida Minha vida sem você Já não tem sensível Volta, vem me casar mais Minha vida sem você Não tem sensível Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Já não tem sensível Volta, vem me casar mais Minha vida sem você Não tem sensível Não tem sensível Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Você mencionou o sonho do amor, tua amada Foi o momento decisivo em que perdi você E sem querer me veio mais lágrimas Com novela O nosso amor chegou ao fim como uma cena de novela Eu vim a beber Todas as imagens Todas as cenas de amor eu decorei, guardei no peito Só amei você Foi contagem e cresci no brano, fim da nossa história Diga! Amor Vem tem bala de paixão, só que não devolta Como a chuva que parou, como o vento soltou Foi assim que eu decorei o verso da ilusão Eu sofri por esse amor 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 Simbora bem, sim, bacana sim, vai Silêncio no estúdio Silêncio no estúdio do amor do Maragos Foi um momento Que a presidência que vem de nós E sem querer Estamos voltando o tempo, olha Silêncio no estúdio do amor do Maragos Nada restou Silêncio no estúdio do amor Oh! E sem querer me venham as lágrimas E sem querer me venham as lágrimas Oh! Nada restou daquele nosso amor Soltei Só minhas famílias já gringaram Oh, 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 oh Nosso amor foi lindo como um de novela Obrigado Fortaleza! Vamos se apaixonar, vem! Obrigada pela presença de vocês, viu? Nesse dia tão importante, os 15 anos Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me deu as sanos tão indiscere Oh, 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 oh Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou Sua paixão Voltei pra te fazer feliz 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 Oh, 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 oh Feliz Tá ficando clima, joga essa mãozinha Bate bem forte, vai, vai, vai Quero provar Quero provar do teu veneno Triagar no teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura Nessa loucura que é você Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Volte pra mim, tô te esperando Meu coração só que é você Só que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Volte pra mim, tô te esperando Meu coração só que é você Só que é você Vem me abraçar porque eu te amo Diz por que eu não vejo Diz por que eu não vejo Que esse coração Só me diz que não Me diz por que eu não vejo Que esse coração E não Só me diz que não Não, não, não vá Não, não vá Não, não vá Não vá embora Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não, não vá embora Não, não vá embora Porque esse amor é meu Que ainda é paixão E o jovem tudo gelado Tão apaixonado Não é só então Porque esse amor é meu E ninguém segura É desejo, é paixão Porque esse amor é meu Diz É paixão Eu jogo tudo de lado, tô lá apaixonado Porque esse amor é meu E ninguém segura É desejo, é paixão É desejo, é paixão É desejo, é paixão É loucura Porque esse amor é meu Depara o coração Levanta essa mãozinha, sacode e faz barulho no céu Essa aqui vai ser uma porrada no coração O que cada vez que a gente se encontra é bom demais É da da loucura E tome amor E tome amor O que cada vez que a gente se encontra é bom demais? Mas pra aguentar E ver longe de mim De mim Nem sei nem explicar E tome amor No meu peito Esse coração que agora já não me ama E tome amor E tome amor E tome amor E esse coração Pois só mostra só a gente se encontra é bom E tome amor E tome amor E tome amor Olha 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 Cada vez que a gente se encontra acontece isso no nosso coração E tome amor No seu coração Palmas pro César Salles Pra G.N. Lima Palmas pra Patiça Lima E da gente Toma a conta de mim Toma a conta de mim Simbora a vida Simbora a vida Cai a madrugada Pra do tempo sem te ver A saudade tá machucando no tempo Minha vida é solidão Vejo nossa cama Só tá faltando você Já tem pesatriz E tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse é boa Sinto o cheiro do perfume Que você deixou No lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você Eu quero ouvir você dizer Que ainda me ama E ama Vem dizer Vem ouvir Toma a conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não tem a vontade Você tá doendo Toma a conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Eu te juro Te esquecer Toma a conta de mim Me envolve em meus braços Só você Não tem a vontade Não tem a vontade Você tá doendo em mim Toma a conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Eu te juro Te esquecer Te esquecer Toma a conta de mim Toma a conta de mim Toma a conta de mim De mim Só de mim Prepara o coração dessa galera Joga embora E ponta de mim Toma a conta de mim Ort visível Toma a conta de mim Você já tomaram conta do meu coração É pra recordar 15 anos de limão Uma volta no passado Uma história de amor Não vou te encontrar E me entregar E do teu corpo E me ir provar E te dizer Que sem você Não consigo mais viver Vou te encontrar E me entregar E do teu corpo E me ir provar E te dizer Que sem você Não consigo mais viver Sem o teu amor Não consigo mais viver Sem o teu amor Não consigo mais viver Sem o teu amor Não consigo mais viver Não consigo mais viver Sem outra Você não soube me amar Chega de drama Ainda há um tempo Quero sair Quero sair da sua vida De uma vez Não dá pra continuar Não dá pra continuar Chega de comer Essa piada Não dá pra continuar Não adianta chorar E hoje E hoje meu corpo Te reclama Eu tomo meu tempo Em nossa cama Lembrando momentos E desejos Você já morreu E hoje meu mundo Não tem graça Solécio E o sol E o tempo passa Meus olhos perdidos No vazio E você deixou Eu te amo Eu te amo Não me deixe triste assim Fica Fica comigo Fica comigo Me amarro em você Você que me ama Não tem de esconder São desejos e loucuras Esse amor Quanto mais distante Aperta a minha dor Eu Deus querendo Sou louca por você Viajaremos Nas asas do prazer Vem Vem Coisa linda Ah, 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 ah Ah, 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 ah Você no meu pensamento vai ficar O meu sonho de amor não vai acabar Vamos dar um tempo a essa solidão Vem ser a tequinha do meu coração Se você quiser o meu coração Viveremos juntos a louca paixão Vamos dar um tempo a essa solidão Vem ser a tequinha do meu coração Se você quiser o meu coração Viveremos juntos a louca paixão Ah, 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 ah Limão com mel Ah, ah, ah Limão com mel Simbora Mais, mais, mais Simbora a sua alegria Linda menina Que me alucina Minha joia rara, minha morina flor Eu me sabendo Todo momento Viaja no sentido desse amor A sua voz me deixa louca Desejo te encontrar Sei que a distância pode até nos separar É o jeito que me alucina E me faz relirar E faz feliz ser jeito de cantar Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo E acender a nossa cama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama A gente se ama A gente se ama A palminha tá bonito Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera a palminha Vamos embora Simbora, limão Simbora, limão Santos, tem mais uma Vamos voltar no tempo Pra sempre Pra sempre Vocês ficarão nos nossos corações Esse é pra vocês um dia Vem Sentindo o tempo O amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti Que o meu coração E achei todo ser Pra sempre Quero ouvir Quero ouvir O corpo senti A falta de ser Isso é bem mais Mais forte que eu E tudo me faz Lembrar de você Cada instante Chega, que limpa é contigo Sinto o seu perfume E a saudade Entre nós A saudade entre nós Entre nós Meu fruto Eu sorriso E a saudade Sua Talida demais Talida Sinto o meu peito O amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti Que o meu coração E achei todo ser Pra sempre Joga o chão 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 Pra ficar bonito, libera essa voz do seu coração e grita assim O nosso amor, o nosso amor Eu já me, eu já me, eu já me, eu já me E tudo que sei, meu coração reclama Reclama o quê? Seu amor 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 São meus seguidores Me diz agora o quê que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez no coração Eu sei que não dá 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 É só me Vamos recordar Felicidade Prazerzinho com vocês Abraçando essa festa linda Quem vem se esquecer Não deu E sem que fosse Mas sorte esse amor Com a minha paixão Soltei Por mais que eu queira disfarçar Meu coração Se nega a sentar Passa o tempo e não esqueço Quero ouvir Quem vem se esquecer Não deu E sem que fosse Mas sorte esse amor Com a minha paixão Soltei Por mais que eu queira disfarçar Esse meu coração Te nega a sentar Passa o tempo e não esqueço Sai no chão Sai no chão Vem, 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 vem Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você meu homem Fazer sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minhas pernas Quero sua boca em minhas pernas Quero sua boca em minhas pernas Ser teu violando, detinando Me deixa louca Eu sei que eu quero, hein Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você de janeiro a jane Quero você de janeiro a janeiro a janeiro a janeiro Quero suas pernas Em minhas pernas Pelo sua boca É minha boca Você tem um violão Tudo é dinhando Pra ficar bonito Sai neste sol Pula aí, pula aí Pula, pula Louca, louca Louca, louca Simbola, continua Nesse clima É pra dançar É pra dançar Longe de você Já não sei o que fazer Por onde andei Não consegui te encontrar Longe de você Meus dias já não tem calor Eu não tenho amor Minha vida é escuridão Eu já não posso ver No sol nascer Lembro logo seu olhar Eu volto me sonhar de novo Pra com você acordar Sonhei O sonho é ver você voltar Um sonho tão bom Não consegui acreditar Quando eu estou Longe de você Tudo agora é solidão Ela falou Quem sabe o dia vai voltar Eu só te peço Volte logo Se demora vou morrer Sozinho eu vi Eu fiz papel de porco Eu não mereço ver 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 Só te peço Volte logo Se demora vou morrer Sozinho eu fiz papel de porco Eu não mereço ver Chama, chama, me avisa Diz que agora vai voltar Vem caminho até o paraíso Eu tô querendo te amar Chama, chama, me avisa Diz que agora vai voltar Vem caminho até o paraíso Eu tô querendo Puxo fora, pica, pau Vamos dançar Dá licença, salis Essa aqui é só alegria É muito mais que amor Vamos, vamos Gostei, gostei Vejo uma bela, uma claridade Uma certa luz do especial Pra andar sozinho pela amada dentro Se primeiro vem o que vem a sobrar Prazer, amor, uma vaca magra Que não tenha forças pra se levantar Sou um milagre, menino bicho Já me fez, é, já me dá mais Será normal Viver assim Como um animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Acostumado Acostumado Vejo uma bela, uma claridade Uma certa luz do especial Pra andar sozinho pela amada dentro Se primeiro vem o que vem a sobrar Fazer amor com uma vaca magra Que não tenha forças pra se levantar Sou um milagre, menino bicho Já fez essa mudança Já fez essa mudança Será normal Viver assim Como um animal E acertar Não tenho culpa De ser assim Me vi no bicho Acostumado Acostumado Não tenho culpa De ser assim Me vi no bicho Acostumado Será que esse meu desalento Me afogou no mar Será das ilusões Será E um grande amor Pode acabar assim Meu Deus Será Que é vingança Esse destino Será Será Eu já fiz alguém chorar também Será Que eu encontro O meu caminho Fala bem de cima Vai Estou perdido Sem saber aonde vou Estou num caminho Que não vai nem vem Estou prevaleando A falta desse amor Amor é bom demais Mas dói demais Quando se perde alguém Estou desesperado Nessa dor sem fim É daqui Por mim chorou Tá com pena de mim Estou pagando caro Quero teu perdão Será Que eu nunca amei Será que eu não sei Me diferenciar Um grande amor E Estou perdido Sem saber aonde vou Estou no caminho Que não vai nem vem Estou Trevalhando A falta desse amor Amor é bom demais Mas dói demais Quando se perde alguém Estou desesperado Nessa dor sem fim É daqui Por mim chorou Tá com pena de mim Estou pagando caro Quero teu perdão Será Será que eu nunca amei Será que eu não sei Diferenciar Um grande amor De uma paixão Agora é contigo César Esse é o código do amor Do primeiro CD Assim vai Eu te conheci Eu te conheci No ágio do amor E você também Eu apaixonado O apaixonado O mundo era Eu e você Meu bem A coisa mais linda Quando li Quando li no seu olhar Li em seus olhos O amor a desvindar Eu li em código Só boca sorria Um gesto dizia Que me amava Que me adorava Que me queria Um dia perto de você Que me adorava Que me queria Um dia perto de você Eu te conheci Eu te conheci No ágio do amor E você também Eu apaixonado O apaixonado O mundo era E você meu bem Escreva Quando li no seu olhar E em seus olhos O amor a desvindar Eu li em código Só boca sorria Um gesto dizia Que me amava Que me adorava Que me queria Um dia perto de você Que me adorava Que me queria Um dia perto de você E me adorava e me queria Um dia perto de você E me adorava e me queria Um dia perto de você E me adorava e me queria Um dia perto de você De primeira qualidade Era virtude de beijo Era vaqueira boiando E cada verso doía Deixando o peito sangrando Vida de galo O sonho que sobe nas vejo Dava no pão e nariz Nunca precisa de peia Vaqueiro bom na desmota Pra descansar na mapeia Bota o goiçado de gui Ó, vaqueiro! Boa tá pegado, paneiro! Boa tá pegado, paneiro! É bom demais! É pra todos os vaqueiros Vaqueiros de bondão Eita, vaqueiro de chimido Eita, cavalo bom de gado Ai, como é bom esse vaqueiro É bom demais esse cavalo Eita, cavalo bom de gado É bom demais! Logo de manhã cedinho Se escuta alguém dizendo Vim pra derrubar o boi Não vim pra sair da gente Não dá bobeira Pega firme no cavalo Sei que me derruba o boi Fica com a ponta do rabo Na mão, joga pra cima Sai da pista em galope Se vira pro locutor É luba o boi É pra quem pode Esse vaqueiro é bom demais Bom demais, bom demais Esse vaqueiro é bom demais Bom demais, bom demais Com esse vaqueiro bom Mas nunca faz o que ele faz Eita, cavalo bom de gado Esse vaqueiro é bom demais É bom demais, bom demais Esse vaqueiro é bom demais Bom demais, bom demais Com esse vaqueiro bom Mas nunca faz Eita vaqueiro ruim de piste, esse vaqueiro, esse é ruim Eita cavalo ruim de gado, esse cavalo Não sei quem é a pila dos dois, toda vez é zero boi Pois quem cai é o vaqueiro Eita vaqueiro ruim de piste, esse vaqueiro Eita cavalo ruim de gado, esse cavalo Não sei quem é a pila dos dois, toda vez é zero boi Pois quem cai é o vaqueiro Quando o boi sai do jiqui, o vaqueiro sai coladinho Mas com o feio de mão puxado E o locutor reclamando, não é pra tanger o boi, não É pra derrubar o gado E o boi atravessa a linha e atrás as duas burrinhas Tirando a terra dos olhos Pois ficaram na poeira e o boi saiu na carreira Esse vaqueiro é ruim de gado, esse vaqueiro é ruim de gado E esse cavalo é ruim de gado, esses dois são ruim de gado Essa aqui é nova pra você De mim, você não tá nem aí Tô levando a sério, mas você só quer ficar Sai, sai do chão Sai, 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 sai Eu só me vi Vou te deixar Preciso de alguém pra me fazer feliz Me deixe em paz Quero esquecer que um dia a dia eu errei demais E agora pode ir Eu fico aqui sozinho com uma solidão Sei que vai doer Mas tenho que aprender não Entregar meu coração Pra que viver assim Amar e não ser amado é tão ruim Te amo e você não tá nem aí Tô levando a sério, mas você só quer ficar Sai, curte Te amo e você não tá nem aí Tô levando a sério, mas você só quer sair Curte Puxa o palma e pinga pra Tô levando a sério, mas você só quer ficar Sai, curte Te amo e você não tá nem aí Tô levando a sério, mas você só quer ficar Sai, curte Te amo e você não tá nem aí Tô levando a sério, mas você só quer sair Curte Te amo e você não tá nem aí Tô levando a sério, mas você só quer curtir É, sai Tô levando a sério, mas você só quer ir Tô levando a sério, mas você só quer ir Tô levando a sério, mas você só quer ir Vem todo o palma e você só quer ir É pra dançar, é pra dançar. Não me forro a noite inteira, até um dia amanhecer. Não sou de ficar parado, vendo a vida passar. Gosto de um corpo suado, no meu corpo bem colado, pra poder me enxergar. Não sou de marcar a beira, gosto de um forção. Se procurar onde eu estou, com certeza vai me achar, tá no meio do salão. Gosto de porra, doideira, tô no nosso pé, puxa o palo e pica-pau, vai! Hoje vê no que der, não parei esse porra, puxa esse porrazão. Piscando essa moçada, aumentando o calorão. Gosto de porra, doideira, tô no nosso pé, puxa o palo e sanconeiro. Hoje vê no que der, não parei esse porra, puxa esse porrazão. Piscando essa moçada, aumentando o calorão. Gosto de porra, doideira, tô no nosso pé. Piscando essa moçada, ia pensar. Gosto de porra, doideira, tô no nosso pé, puxa o palo e sanconeiro. Esquenta essa moçada, aumentando o calorão Gosto de vó, doideira, tô no ar, sapé Puxo o bolo em pica-pau, hoje pelo de inverno Não pareço bom, puxo esse bozão Esquenta essa moçada, aumentando o calorão Gosto de vó, doideira, tô no ar, sapé Essa é a alegria Agora o povão, levanta a mãozinha, levanta a mãozinha Vai barulho, povão Essa aqui pegou Show Vamos continuando o clima de alegria Pertinho de você Cada vez que eu te olho Meu coração bate sem parar Eu fico cheia de amor Eu fico louca pra amar Eu já não sei me esconder Eu treino só de te ver me olhar Mas fingo não ver você E fingo não te gostar Eu não vou mais desistir Só quero estar ao seu lado Do que adianta eu viver Assim, sem ter vocês Perto de mim, vem! E finge não se gostar E finge não se gostar E finge não se gostar Pertinho de você Bate na palma, na mão Na palma, na mão Bate na palma, aí, B! Bengula No anjo, piscina No mar de mar de sal Deixar o samba E no rio do sul A igre do sul, bebida Bengula No anjo, piscina No mar de paz do sal Deixar o sol bater no meu sul Aí no sul me dá E o quê? Minha jornada Imagino pra o mar Pra o quê? Pra o quê? Pra mescar Minha sereia Minha sereia Minha sereia Minha sereia Minha sereia Minha sereia Eu acordei pensando em você Você se foi, mas não consigo esquecer Fazer difícil, aceitar a solidão Então esquece, faz de conta Que foi tudo uma ilusão Eu acordei pensando em você Você se foi, mas não consigo te esquecer Fazer difícil, aceitar a solidão Então esquece, faz de conta Que foi tudo uma ilusão Se eu brinquei com teus sonhos Me dá o teu perdão Me dá uma chance que eu quero Prova do teu amor e ganhar teu coração Só assim vou poder te dizer Que ainda amo você e que nada acabou Vou dormir e acordar com você Sem ter bastado aprender Vivendo eu e você Uma loucura de amor Só assim vou poder te dizer Que ainda amo você e que nada acabou Vou dormir e acordar com você Sem ter bastado aprender Vivendo eu e você Uma loucura de amor Só o amor É lá na sala da mesa Simbora, limão Levanta essa mão aí É a doce batida no borrão Tchau, tchau Obrigado, moçada, linda Valeu demais Um sonho de amor Um sonho de amor Tchau Tchau Os sonhos de amor Amor Yeah Os sonhos de amor Os sonhos de amor Os sonhos de amor Tchau Tchau Eu sou eu já me, eu sou eu já me Eu sou eu já me, já me, já me, já me Eu sou eu já me Tchau Fiquem com Deus, paz e bem pra todos Show Tchau